Um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar para o céu, fazer um pedido para o Papai Noel. A Telecab Canal 10 veio prestigiar a ornamentação natalina na cidade de Açú, no Rio Grande do Norte. Legenda Adriana Zanotto Encontrei aqui Henrique, que trouxe toda a família para prestigiar esse Natal aqui na cidade de Açú. Henrique, o que mais está encantando aqui? Essa parte aqui, todinha aqui, está bem, estou gostando. Trouxe meus filhos para eles verem aqui o Natal e estou gostando muito. E qual é a impressão que você tem quando vê eles olhando para essas luzes todas aqui? Que eles ficam felizes e com a felicidade deles é a minha felicidade. E qual é a impressão que você tem quando vê eles olhando para você? Estamos aqui no trenó do Papai Noel. Ho, 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 cadê o ho, ho, ho? Como é seu nome? Ana Letícia Lucas Gabriel Lucas Gabriel e Ana Letícia estão aqui no trenó Mas o Papai Noel não está aqui Vocês se comportaram bem esse ano? Mais ou menos eu acho Mais ou menos e você? Mais ou menos também Eita, será que Papai Noel vai dar presente para as crianças que se comportaram mais ou menos? Será? O que você queria ganhar do Natal? Eu queria ganhar um controle de videogame Que a maioria dos meus amigos tem e eu não tenho E também eu queria aprender a jogar E também aprender uma nova língua, óbvio A inglês de preferência Muitos pedidos para o Papai Noel você quer, rapaz? Não, eu só quero aprender uma nova língua ou um controle de videogame Não quer o videogame, quer o controle É o controle de videogame, a mesma coisa Videogame eu não me caio bem Ah tá, e você quer o que de Natal? O que é que o Papai Noel vai lhe dar? É que eu queria, hum, é uma coisinha que a gente, que é para pintura Eu gosto de artes, eu gosto de desenhar Aí isso ia me ajudar muito a desenhar Que coisa boa Então vamos dar tchau aqui Vocês já fizeram o pedido, já fizeram a cartinha? A cartinha já fiz É cartinha ou WhatsApp a Papai Noel? É... Eu ainda vou fazer a cartinha e mandar no WhatsApp Eu vou ver com a minha mãe É isso aí Então vamos dar tchau aqui Tchau, gente! E aí Yaaay! Encontrei mais dois amiguinhos Aqui na ornamentação Natalina na cidade de Açú Como é seu nome? Murilo Murilo e como é seu nome? Maria Lara Maria Lara e Murilo Nós sabemos que o Natal Existe o Papai Noel Existe a árvore de Natal Mas o mais Importante é o nascimento Do menino? Jesus É isso aí E o menino Jesus fica aqui na manjedoura, não é isso? Sim E aí Vocês já escolheram o presente de Natal Que vocês querem ganhar? Sim O que você quer ganhar? Eu quero ganhar Um brinquedo bem legal Um brinquedo bem legal? É um brinquedo Que eu amo Que é uma LOL OMD Uma LOL OMD da série 2 Ah, é muita informação Para a cabeça do soldadinho de chumbo Eu vou anotar, tá certo? E você Murilo, você quer ganhar o que? Do Natal É... Um robô gigante Um robô gigante? Qual o tamanho do robô gigante? Bem gigante Bem gigante mesmo? Uhum Será que o papai noel vai trazer esse robô gigante para você? Uhum Você foi bonzinho esse ano? Eu fui Eita, ele foi bonzinho E você também, não foi boazinha? Sim Cuidei até da minha mãe que está grávida Você cuidou da sua mãe que estava grávida? Uhum Ah, que legal E o bebê tem 3 meses O bebê tem 3 meses Olha só que bacana Lembrando que estamos aqui, gente Nessa parte da ornamentação aqui na Cidade de Açú Que aqui é a manjedoura do menino Jesus Que está logo aqui, ó Olha só o menino Jesus Maria José Os animais E as crianças também aqui Participando Dessa linda festa Que acontece diariamente Aqui Na Cidade de Açú A Cidade de Açú Olha que eu encontrei aqui Dona Eugênia Ela já me falou que está encantada Com o espaço Com a ornamentação natalina Aqui na Cidade de Açú Dona Eugênia O que a senhora gostou mais de vir aqui? Meu filho é aquele ali Com o meu nome naquele ali Eu não sei o nome Aquele túnel de luzes? Pois é Ficou encantada quando entrou? Ficou Muito bonito Muito lindo Nunca tinha visto Nunca tinha visto aqui na Cidade de Açú Uma ornamentação natalina tão linda? Não Não A senhora agora também está Na manjedoura aqui Não é isso? E a senhora deve ser católica? Sou Qual é a emoção de estar aqui Na manjedoura do menino Jesus? É um prazer muito grande Não tenho mais Porque não tenho mais condições de vir 95 anos não dá 95 anos? Vou fazer no dia 31 O que é que a senhora vai pedir para o Papai Noel? A paz do mundo inteiro, rapaz Que é o que a gente está precisando É verdade A gente está precisando da paz do mundo inteiro Que a gente... E a saúde que é o principal Quando a senhora... A paz e a saúde é o principal da nossa vida, né? Vamos conversar agora com Lucimar Gomes Lucimar, você está encantada com essa ornamentação, não é isso? É verdade O prefeito realmente está de parabéns A administração, né? Está muito lindo Fazendo o maior sucesso Todo mundo que chega aqui está comentando, né? Ela está saindo nas redes sociais Em outras cidades, né? Que a gente tem notícia E eu quero só parabenizar Porque realmente está muito lindo Agora estou no lugar mais disputado Aqui da ornamentação natalina Que é a casa do Papai Noel Será que o Papai Noel está aqui? Vem comigo Vem, vamos ver aqui se está Deixa eu bater, né? Saber se está aqui Papai Noel Ai, está aqui, ó Ele está aqui, rapaz O bom velhinho está aqui E aqui é o lugar onde as crianças sentam E fazem o seu pedido Um pedido para o Papai Noel Vou falar com o meu amiguinho Zoel O que encontrei aqui Na casa do Papai Noel Rapaz, você estava aí conversando com o Papai Noel, não é isso? É Já fez o pedido? Já O que você quer ganhar do Natal? Eita, não sabe, rapaz? Um iPhone Espera aí Um iPhone Um iPhone do Papai Noel O Papai Noel é rico assim? É Então, já fez a cartão Ou mandou pelo WhatsApp? Mandou pelo WhatsApp Pronto, então Vai realmente ganhar esse iPhone, não é isso? É Então vamos dar um tchau para o pessoal de casa? Tchau Tchau No lugar mágico, encantado Eu também encontrei Três super princesas aqui Que estão sentadas comigo aqui no banco da praça Eu gostaria de saber O que vocês estão achando Dessa ornamentação Da casa do Papai Noel Do túnel de luzes Do trenó O que vocês estão achando? Como é seu nome? O meu nome é Ana Priscila O que você achou de tudo isso? Eu achei muito bonito e legal Legal E você, como é seu nome? Maria Louise E o que você está achando? Eu achei a decoração bem bonita A igreja também ficou bem bonita com as luzes Eu achei bem legal Ah, é verdade, né? E você, como é seu nome? Maria Cecília Está gostando? Aham Achei tudo lindo O que foi que vocês acharam mais bonito aqui? A você Achei tudo O túnel, né? Achei tudo bonito É isso aí Então vamos desejar um Feliz Natal para quem está em casa No 3, tá bom? Todo mundo Feliz Natal bem forte, tá bom? 1, 2, 3 Feliz Natal! Vou conversar aqui com Calísia Lopes Calísia, eu gostaria de saber O que você está achando da ornamentação aqui na cidade de Açú Belíssima Ficou, realmente vai ficar na história Essa ornamentação desse ano O ano está fechando com chave de ouro Para nós que temos família Não tem momento mais que especial de estarmos aqui com eles Para registrar o Natal do ano 2021 Vou conversar aqui com o meu amigo Jean Jean, você está gostando dessa ornamentação? Estou O que você mais gostou aqui? De tudo Já visitou a casa do Papai Noel? Já Já fez o pedido? Já O que você pediu a ele? Um presente Ele não quer dizer porque Não sei Quer fazer segredo no pedido dele para o Papai Noel, não é isso? Mas você foi bonzinho esse ano Foi Vou conversar com o Andriele Simão Ele é um dos idealizadores aqui dessa ornamentação natalina Andriele, eu queria que você me contasse um pouco dessa ideia Da ornamentação desse ano Olha, a ideia é assim Porque nós somos funcionários da prefeitura Eu e Marcos Henrique E a gente coordena A gente tem a ideia E a gente vai fazer a coordenação Eu sou fiscal Responsável pela esta decoração A gente tem a ideia Bota em prática E a gente está aqui assim Maravilhado Com o resultado Certo? Mesmo nesse momento difícil Que nós estamos passando É um novo momento Mas a gente teve todo o cuidado De vir para As pessoas virem Que é um ambiente aberto Certo? E que as pessoas pudessem ter Um momento de Natal Um clima de Natal Que nós sabemos Quando a gente se fala em clima de Natal A gente pensa na família A gente pensa em tudo Então quem estiver aqui Que estiver com saúde Está vindo Graças a Deus A receptividade está sendo muito grande E estamos assim Encantados Vou conversar aqui com o Jó O cara é gigante Tem 15 anos Mas eu quero saber O que você está achando Da ornamentação aqui na praça Está boa Boa mesmo? Boa Você já fez o seu pedido Para o Papai Noel? Já O que você pediu Um iPhone? Você também quer um iPhone? É Já mandou a carta? Já Será que vai ser atendido? Não sei Rapaz Depois O Jó vai contar para a gente Se recebeu Esse iPhone ou não Então vamos desejar Um Feliz Natal Para quem está em casa? Feliz Natal A todos os ouvintes É isso aí Vamos dar tchau aqui Valeu Encontrei aqui na praça O meu amigo Aldo Cardoso Que é ativista cultural E agente de cultura Da Casa de Cultura Popular No Sobrado da Baronesa Aqui na cidade de Açô Aldo O que você está achando Da ornamentação natalina Aqui da nossa cidade? A ornamentação da praça Está belíssima Muita luz Que transmite para a gente Muita alegria Muita paz E amor Estou aqui com o meu amigo Bruno Andrade Que trouxe Sua filha Alice E seu filho Eduardo Dudu Queria que você me contasse Um pouco O que você está achando Da ornamentação Aqui da praça A praça está muito bonita Esse ano Certo? Esse corredor de luz aqui Ele está O pessoal está tirando Bastante foto E tem essa questão Desse letreiro aqui O pessoal vem O nome da cidade aqui Que foi colocado Recentemente Está muito bacana Eu visitei lá A árvore de Natal Lá em Natal E aqui em Assu Está de parabéns Aqui em Assu Diante de toda Esse ano É um ano atípico Então não teria como Fazer uma coisa Maior Mas mesmo assim Foi feita uma coisa Que deixou aqui As pessoas aqui Ficaram Gostaram aqui Encantados Porque tem aquela árvore lá Do coreto Ali A igreja também Que foi a igreja Que ornamentou Colocou aquelas luzes lá No teatro Ficou bem bacana Esse ano Esse ano está de parabéns Estou aqui Com o secretário Adjunto de eventos Da cidade de Assu O Edson Sampaio Edson gostaria que você Contasse um pouco Sobre essa ornamentação Que está acontecendo aqui Na cidade de Assu Boa noite Renato Boa noite a todos Obrigado pelo convite A Telecab É uma ornamentação Essa já tradicional Nos últimos anos E esse ano E esse ano É uma ornamentação Realmente diferenciada É importante Em um momento De crise Saúde E econômica Que estamos passando A gestão em si Ter essa preocupação De trazer Esse momento Que é um momento Importante Um momento natalino Para que as pessoas Possam ter Essa visão De um ano novo De um ano novo Com novas Novas perspectivas E também É um investimento Importante Você vê aqui Eu estive aqui No domingo A praça cheia Hoje Terça-feira A praça cheia Então é um investimento Importante Porque fortalece Também a economia Da cidade Nós estamos vendo Edson Que durante todos Esses dias As famílias Estão participando E a importância Do uso Da máscara Do distanciamento Social Se alguém Está tirando foto Aqui Faça um pouquinho Mais para aquela Outra família Também tirar Para não ficar Não ter aglomeração E também a questão De álcool em gel Então tudo isso Também foi pensado Pela prefeitura Isso, isso Renato Bem colocado É tanto que Existe A questão Da sonorização A questão Da orientação Para o uso De máscara Realmente Quem vem A praça Ter o cuidado Também Na questão Da parte elétrica Que é importante Muitas crianças Às vezes Acaba Dispersando um pouco E tem que ter esse cuidado Mas a prefeitura Pensou nisso A gestão Pensou Então está sendo Informado Através de som Sonorização O uso Da máscara Prevenção Que é importante E a questão De ter os cuidados Dessa parte elétrica Isso aí Vamos convidar o pessoal Para quem ainda Não veio Até a praça São João Batista Aqui na cidade de Açú Para que venha Não é isso Edson? Está linda A ornamentação está perfeita Esse ano Está diferenciada demais Então Quero convidar Toda a população Açúense As cidades Circunvizinhas Venham A praça São João Batista Venham Venham com segurança Venham de máscara Venham com álcool em gel Registrar Essa bela ornamentação Natalina A Telecab Canal 10 E a Telecab TV Internet Deseja você assinante Um feliz Natal E um próspero ano novo Feliz 2021 Com muita saúde Paz E realizações Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto